Fala pessoal, Spider aqui. Nesse vídeo continuamos nossa saga sobre o sistema imune. Nessa nova série de vídeos estamos destrinchando os principais componentes do sistema imune e como eles funcionam. O assunto de hoje é o sistema complemento. Se você quer saber como o sistema complemento é ativado e como ele funciona, é só colar comigo que a gente continua o papo após a vinheta. Bora lá! Bom pessoal, vamos continuar aqui falando da via clássica do complemento. Nesse vídeo vamos falar da via clássica, mas ele é uma sequência das vias de ativação do complemento. E eu comecei falando da via alternativa em outro vídeo. Vou deixar o cardzinho aqui. Você pode clicar no cardzinho que ele vai ficar na sua fila de vídeos para assistir aí posteriormente, beleza? Mas aqui o foco vai ser na via clássica. Eu vou tirando aqui meu cabeção para ajudar aí a visualização das imagens, beleza? Bom, como de costume, é importante mencionar que a via clássica tem esse nome por causa que foi descoberta primeiro. Então, a via do complemento que o Jules Bordet falava no seu experimento era a via clássica, aquela que envolvia aquela noção da atividade do complemento relacionada a anticorpos. Então, a via clássica é muito famosa porque ela tem uma associação forte com a função dos anticorpos no sistema imune. A gente sabe que anticorpos são componentes principalmente da imunidade adaptativa. Então, isso aqui é meio que um crossover, uma ligação que a gente vai ter aí entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Bom, além de anticorpos, depois eu vou mencionar para vocês, tem outras estruturas que conseguem também ativar essa via clássica, que vão ser proteínas, por exemplo, da fase aguda, que a gente vai ver nos processos inflamatórios. A gente tem as pentraxinas, a proteína C reativa, o componente amiloide série com P. Além de estruturas, como corpos apoptóticos, para ajudar a remoção, então, de células que sofreram apoptose. Mas todos esses mecanismos, eles se envolvem com um complexo proteico, que nós chamamos de C1. Então, a gente pode ver aqui, como eu sempre tenho feito, os componentes de cada via. Então, a gente tem aqui o C1, que é dividido em C1Q, C1R e C1S. Como a gente pode observar aqui, o C4, o C2 e o C3. Não sei se eu mencionei anteriormente, mas a sequência pela qual a gente vê as moléculas do complemento sendo citadas nas suas vias, não tem a ver exatamente com a sequência na via, mas sim com a sequência que essas moléculas foram descobertas. Por isso, pode gerar certa estranheza. Mas se a gente for colocar no mecanismo geral, basicamente, que tem a inversão do 4 com o 2. Nós vamos observar isso quando for falar especialmente aqui dessas vias clássicas e alternativas. Bom, então a gente vem aqui, C1, também chamado C1QR2S2. É a molécula que dá início a essa via clássica. Então, ela tem a capacidade de se ligar a anticorpos e também a essas moléculas de fase aguda, que eu mencionei, como as pentraxinas, por exemplo, a proteína C reativa. Mas, destrinchando um pouco mais, você tem aqui o C1QR2S2. Então, o C1QR2S2 é a parte do C1 que tem capacidade de reconhecer os anticorpos. Ele se liga a anticorpos. É interessante que nós vamos ver aqui. Ele se liga a anticorpos ativos, ligados, presentes em superfícies, principalmente de micro-organismos. Também reconhece células apoptóticas, superfícies cationicas. Então, o C1QR2S2 é aquela molécula capaz de reconhecer o alvo. Alinhado ao C1Q, nós vamos ver que tem o C1R e o C1S para compor a molécula C1. E são moléculas proteases, são serinaproteases. Então, se põe proteases, elas vão ter aquele papel de quebrar moléculas, quebrar moléculas do complemento para serem ativadas. O que o C1R faz? Então, olha aqui, ele cliva o C1S e aí ele ativa o C1S. E aí, o que faz o C1S? O C1S também é uma protease. Então, uma vez que ele for ativado, a partir da clivagem do C1R, você vai ter aqui a ativação dele do C4 e do C2. Então, o C1R ativa o C1S, o C1S ativa o C4 e o C2, que são os próximos componentes que a gente vai falar aqui. O C4, por sua vez, ele vai ser clivado em C4A e C4B. E aqui a gente mostra que ele vai se ligar muito parecido com o que ocorre no C3B, de forma convalentemente à superfície de micro-organismos, ou propriamente de nossas células, onde você vai ter um anticorpo presente. O C4B, ele também se liga ao C2, a partir da clivagem que C1S vai fazer. O C4A, por outro lado, ele vai agir estimulando o processo inflamatório naquele esquema que eu comentei no vídeo anterior. Se você tem aí o A, lembra de anafilaxia, de atração, que quer dizer uma quimiotaxia, recrutamento de células. Então, essas moléculas, geralmente, que têm o sufixo A, no C4A, vão ser menores e têm um papel mais no processo inflamatório. E B são maiores, mais pesadas, normalmente ficam aderidas à superfície da célula. O C2, ele também vai ser alvo da C1S, e aí o C2 é clivado em C2A e C2B. E o que é o C2A? Ele também é uma protease, e uma vez que ele está associado ao C4B, ele ativa o C3 convertase da via clássica. E, se se ligar mais C3B, ele forma a C5 convertase da via clássica. Nós vamos ver isso também quando falar dessa via mais detalhadamente, certo? Então, ele vai ter a capacidade de agir no C3 e no C5, de forma semelhante à que eu falei na via alternativa também. Detalhe do C2, pessoal, é que o C2A é aquele que fica ligado à superfície da célula. Já tinha falado que havia uma exceção, aquela regrinha de que o A é que vai na fase fluida, que vai estimular a inflamação. Nesse caso, o C2A, ele fica ligado na superfície da célula, participando como C3 convertase da via clássica. E a gente vai ver também que vai participar na via das lectinas. Bom, e o que o C2B vai fazer? Muitos estudos estão mostrando que ele tem um papel também pró-inflamatório. É um papel ali onde você vai ter o recrutamento de células, ativação de vasos sanguíneos, para permitir ali o aumento da permeabilidade vascular, a inflamação em si. E já tem estudos apontando um papel anti-inflamatório, um papel de modulação também. É importante a gente ter também sempre nos processos, tanto na ativação do complemento, numa resposta inflamatória, os mecanismos anti-inflamatórios, ou aqueles de regulação do complemento agindo. Então, uma hipótese é que o C2B tenha também esse papel de modular um pouco a atividade do complemento e da inflamação em si. E o C3, a gente já viu, já falamos disso na via alternativa, ele vai ser associado para a formação de mais C3A e C3B, para amplificar a resposta do sistema complemento e a formação até atingir a via final do complemento, como a gente vai ver na formação do C5A e do C5B. E aí E aí E aí Tchau, tchau.